Criado em novembro de 2020, o Pix já é utilizado por mais de 106 milhões de brasileiros e mais da metade das empresas no país. A adesão foi tão rápida e significativa que o Banco Central criou neste ano o Pix Saque, que possibilita o saque em alguns pontos e anuncia novidades para 2022, como o Pix Troco, quando o cliente poderá fazer uma compra e receber a diferença em dinheiro. Para Alex Peguin, COO da Speed.io, fintech de serviços financeiros focada em micro, pequenos e médios empreendedores, as novidades anunciadas para o próximo ano são positivas. Acredito que o Pix Garantido e o Pix Crédito também vão agir muito bem em terrenos onde o cartão de crédito domina, como serviços de mensalidade, pagamentos recorrentes e até mesmo parcelamentos. A praticidade do sistema e o baixo custo são os principais atrativos da ferramenta que já ganhou espaço no dia a dia da população. A aposentada Divina Maria de Souza, de 65 anos, conta que teve receio de usar o Pix no começo, mas a facilidade do sistema chamou sua atenção. Tempo atrás, a gente teria que pagar taxas para fazer transferências, seria um gasto a mais, além do que a gente já tem na vida da gente. No início, eu fiquei com muito medo de jogar lá meu CPF, celular, e-mail, e alguém descobrir, pegar esses dados e fazer essas transferências. Mas agora, só de não pagar essas taxas, eu já estou achando mais prático a economia para mim. Além do Pix Garantido e Pix Crédito, outras funções como o Pix Offline, Pix Aproximação e o Pix Internacional já estão sendo testados e, segundo o Banco Central, serão disponibilizados para os usuários em 2022. Reportagem Larissa Lago.